Oi, tudo bem com você? Aqui quem fala com você é seu amigo, professor e engenheiro eletricista Jadson Caetano Estamos aqui novamente Pelo universo da elétrica, curso de consultoria A maior escola da elétrica online do Brasil E quero conversar com você Sobre a parte Da montagem Do sistema solar fotovoltaico Nessa parte De fixação Passar os condutores Para chegar No meu string box Você tem que fazer toda uma organização Toda uma organização Que vai variar De local para local Mas a estrutura Seja infra Seja exposta Vai precisar existir para passar os condutores E aqui no caso Foi optado por colocar o atroduto rígido Sempre de acordo Com a NBR NBR 15465 E aqui a gente vai estar mostrando para você Alguns detalhes de O que é necessário fazer E as ferramentas Primeiro aqui Uma espécie de abre-rosca Que se chama Tarraxa Não sei como se chama Nessa região Pode variar um pouco o nome Mas basicamente É a ferramenta Que você encontra Em qualquer armazém De construção Ou casa de ferramentas Para abrir Para abrir A rosca Externa Tá bom? Quando você vier E cortar O Seu Eletroduto rígido Por exemplo Eu cortei um pedaço Aqui Então Vou colocar uma luva aqui Outra luva aqui Como você viu Luva e luva Mas para essa luva entrar Que essa luva Ela também É rosqueada Tá bom? Ela precisa entrar Onde tenha Rosca Tá bom? Bem lógico Então para entrar aí É preciso você abrir rosca No pedaço que você cortou Para então Poder encaixar A luva Ok? Então como é que você abre a rosca? Utilizando É Essa tarraxa aqui Tá? Também é sem estresse É tranquilo Tá? Só você É só você Encaixar Né? E fazer movimentos circulares Não tem estresse Enquanto a isso E Outro objeto aqui Né? Outro acessório Que a gente já mostrou Além dessa ferramenta Nesse caso aqui Para fazer essa Aficação É a própria luva Né? Luva aqui de PVC também Como você viu aqui Ela já Aplicada Tá bom? E além dessa Você vai precisar Fixar tudo isso na parede Né? Deixar solto Então você vai ter Essa espécie de Como fosse uma luva metálica Aqui Você pode até entender Isso aqui como Uma abraçadeira metálica Né? Digamos assim Que vai ficar fixa na parede Luva também Você vai botar aqui Tá? Para segurar aí Né? O seu eletroduto No caso aqui A gente colocou Já outro exemplo Uma de PVC E aqui a metálica Tá bom? Então você vê aí Ó Que no decorrer da instalação Vamos ter Né? Junções E também Essas fixações aí Na parede Tá bom? Aí novamente Aí você vê aqui Sempre a fixar Né? Sempre a fixar Essa Esse fixador Esse suportezinho Aqui na parede Né? Para segurar o eletroduto É preciso, né? Você furar Com uma furadeira De impacto A parede Colocar Né? Esse suportezinho Aqui Beleza? Para depois vir com o parafuso Essa buchazinha, né? Para depois vir com esse parafuso E fixar Propriamente dito O Propriamente O acessório Propriamente dito, tá? Para segurar Na parede Não vai inventar De colocar o parafuso Direto na parede, tá? Ele vai sair com facilidade Coloca a primeira buchazinha Ok? Então basicamente é isso Furou Botou a bucha Com o martelo Vem depois Com a parafusadeira E Fixa Esse Essa Essa luvazinha metálica, tá? Essa abraçadeira metálica Tá bom assim? Tranquilo? E vai aí Tá segurando Seu eletroduto Além disso também Você precisa Sempre com a fita métrica Tá? Para estar medindo tudo E outro acessório importante É Esse nível de mão aqui, ó É importante No que sentido? Que você não vai colocar As caixas aqui Todas Tronchas Digamos assim, né? Não pode, tá? Você tem que fazer Uma coisa organizada Seu cliente Depois olhar no final E ver que está organizada Tá? Novamente Essa parte Passar eletroduto E tal Vai dar para ir dedicado Para caso, tá? Mas assim Essas dicas que eu estou dando a você São dicas que você vai aplicar Em qualquer situação Por exemplo Garantir que aqui